Olá meus amigos, esse sim viajante, estou aqui no Pernambuco hoje, aqui na cidade do futuro presidente da república, se vocês não conhecem, eu apresento para vocês aqui Caetés no Pernambuco, aqui no tempo que Lula saiu aqui era o Caetano, hoje é Caetés, a cidade do Lula, o futuro presidente da república da gente, o homem que passou pela presidência mais querida, foi o mais querido do mundo, ele o cara, que Barack Obama falou, ele é o cara, o cara é ele, quem vai ser presidente de novo é ele, viu, olha aqui a cidadezinha dele, bonitinha viu, bonitinha aqui é o Caetano, tenho muitos amigos aqui, vendo por aqui, agora mesmo estou vindo ali da capoeira, espertinho de aqui, e agora vou pegar esse rumo a Garanhões, é a cidade de Luiz Inácio Lula da Silva, o homem, o cara que foi presidente, e vai ser de novo, viu, vai ser de novo nosso presidente, a votação aqui no Pernambuco, nas Alagoas, Nordeste, tem peso, viu, Lulinha, não tem outro, viu, se quiser nos comentários botar babão, eu não aceito, é melhor babar de um que trabalhou pela pobreza, e que babar de um que está fazendo o que está sendo feito por nós, olha, cheguei ali naquela venda ali, ali era uma venda, ali onde tem vendas, ali daquela esquina, eu cheguei no ano de 2001, 2002, o camarada perguntou quem ia ser nosso presidente, eu falei para ele que ia ser o Ciro, naquele tempo o Ciro não chegou perto não, foi o primeiro mandato que Lula ganhou, o Brasil era uma desgraça, e graças a Deus com ele mudou bastante, olha, hoje estou passando aqui olhando para ali e dizendo a todo mundo que o presidente agora é ele de novo, cresceu bastante essa cidade aqui, cresceu, desenvolveu, está certo que muitos não concordam, porque sempre tem quem queira mais, mas daquele tempo para cá mudou muito isso aqui, não só isso, muitas cidades aqui do Nordeste, com Lula desenvolveu, foi pela pobreza, aquele morro lá em cima eu já mostrei para vocês, ali era onde o Frei da Minhão vinha rezar as missões dele, ali é capoeira já, o Nordeste desenvolveu bastante, muita gente saiu da pobreza, da fome, mas em agradecimento deram ele o nome de ladrão, mentira, era matador, porque ele matou, matou a fome do povo, o pai de família chegar em casa e não ter nada para comer, mas estamos quase do mesmo jeito hoje em dia, mas vamos voltar, né, voltar a ser o que era com o tempo do Lula, ele sim merece ser nosso presidente de novo, isso aí meu pessoal, mostrei aqui para vocês, Caetés, a cidade do ex e futuro presidente da república, Luiz Inácio Lula, homem com H da Silva, esse é nosso companheiro, e ainda tenho vontade, no dia que ele ganhar, eu ir para a posse dele, viu, os primos dele moram ali na frente, vem quando eu passo lá na casa deles, mas tenho vontade de uma doidice eu fazer, encher esse tanque dessa doida velha aqui e ir para Brasília, para a posse, do Luiz Inácio Lula, homem da Silva, vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo, mostrei aqui a cidade dele hoje, do futuro presidente, viu, não vão se enganar não, é 13.